Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Ziegfried, este é o canal ZF Gameplay e vamos para mais uma gameplay de Horizon Chase Turbo, beleza galera? Vamos dessa vez, vamos parar aqui nesse mod aqui, nessa campanha Summer Vibes, beleza? Apareceu aqui uma pista de três voltas, amanhecer frenético, o nome da pista, beleza? Nenhuma informação, na verdade aqui eu já corri essa pista, como eu sempre faço, faço offline Agora vou correr novamente ela, aqui gravando com vocês, beleza? Vamos lá, amanhecer frenético Beleza, aqui vamos escolher o carro Só tem esse carro aqui, esse conversível, show de bola Ele já vem com três melhorias instaladas Beleza, vamos lá, só tem ele, né? Escolher Beleza galera, se vocês puderem deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar Deixar seu comentário Não custa nada É de grande ajuda para o canal Viu galera? Eu lhe agradeço bastante Mas de qualquer forma, obrigado pela participação de todos Obrigado por estar acompanhando a minha gameplay aqui E vamos lá Beleza Começamos bem Na largada Beleza 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 Décimo segundo Adorno uma legada E pressão Opa Deixa atenção Beleza, quinto, quarto, churidão, pegar umas moedinhas aqui, pra conferir, tomei, o terceiro, deixei escapar umas moedas, tenho 3 nitros, na segunda volta, beleza, o primeiro, só administrar agora, tranquilo, nitro aqui pra, não perder o costume, tenho mais 2 nitros ainda, pegar essas moedinhas, e tchau, show de bola em primeiro, beleza, beleza galera, vamos continuar aqui, na segunda pista, total são 12, se não me engano, 12 pistas, vamos para a segunda, agora, o segundo sol, summer vibes, show de bola, 3 voltas também, vamos lá, só pode ser carro, vou integrar mesmo, e vamos que vamos, show. Boa Beleza Arramei Não pode sair da pista não Por essa curva Dessa, quer dizer Usar um nitro aqui Vamos embora Peguei mais um nitro Não estou pegando Agora recuperar Na primeira volta ainda Não pode distanciar muito dos líderes Segunda volta Quinto Quarto está bem aqui Tchau Quarto Beleza Usar um nitro aqui Prefereço não bater em ninguém Terceiro Terceiro Beleza Primeiro Na última volta Será que dá Será que dá? Gasolina Show de bola Show de bola em primeiro Continuar Vamos para a próxima A próxima é Maré alta Summer vibes Maré alta Eita Essa aqui é só duas voltas Eita 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 Olha Olha o nitro Outro Outro Maré Peguei agora Para toda essa curva Para toda essa curva O nitro Baselina Rapaz Estou vendo que está Baselina está escassa Aqui viu Isso é perigoso Isso não é bom Tudo bem que Só são duas voltas aqui A pista é grande Vamos lá Estou vendo que esse mod Aqui desse jogo Summer vibes aqui Não é tão Baselina assim não Ainda vou bater Vamos ver Aí amigo Fica difícil Esse jogo Pegar essas moedas Vou colocar nos cantos aqui da pista Vou pegar os Mais um nitro Agora que assim tem gasolina Que eu vou precisar Bora Passar dois galões de combustível Ainda O primeiro está bem aqui Será que dá para pegar o primeiro? Tem mais um nitro Ah Peguei E Acabou Show de bola Bem no finalzinho Esse mod aqui é mais Tem mais atenção A gasolina daqui é mais escassa Opa Você ganhou uma nova pintura Summer vibes Brisa Vamos lá E qual é né Próxima corrida Cartão postal Três voltas Três voltas Deixa eu ver Ah garoto Aqui é uma mulher no volante O carro preto é um É um cara aqui no volante Vamos com esse né Qual é Qual é Do Biswaldo Desse carro Show Três voltas Ah tá ali Tô conversivo ali Tomei Ah tô em sexta hein Comecei bem essa pista Ponte Ponte Pontezinha Massa Eita Chuva Aqui tá Eita 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 Escuvazinha chata Aqui Deixa eu usar nem nitro ainda né Vamos lá Vá Vacila Vá 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 Não posso distanciar dos líderes tem que ver se o avi está correndo também, não consegui chegar perto só para lá, tchau olha o metro aqui essa curva está meio pegando essa última curva eita pauta agora batendo assim fica claro, vamos ganhar desse jeito não posso mais bater não acabou sendo o metro sempre tem um metro por aqui se pegar esse metro vai ser muito bom peguei não, foi pior essa última curva aqui é perigosa beleza, passou show de bola estou gostando desse mod mais difícil mais uma pista liberada de volta ao condado Summer Vibes quatro voltas aí tem essa pista que é maior vamos lá vamos com o preto mesmo mais sete melhorias show de bola vamos lá vou usar um metro vou usar um metro quatro voltas beleza não tem problema não tem problema tem sétimo olha vou usar um metro aqui olha peguei a gasolina não tem problema é desviado esse carro eita o carro da eita quase bato agora sai do meio mas deixa eu pegar a minha moeda não não peguei a gasolina não estou tranquilo de gasolina ainda tá beleza peguei a gasolina agora vamos lá acho que passou um metro ali foi que impressão minh ai vou batidas não não esse carro é só na cola aqui primeiro a ataca é longe, eita porra, caraca mamãe, vacilada, vacilada feia, batida, aonde menos esperava, naquela primeira ali, parece, aqui não tem mais nitro, olha cara, pego mais não, o gasolina não vai faltar, já estou chegando em, segundo valeu, essa batida no finalzinho, essas curvas que apertam uma da outra, complicado, show de bola, libero a próxima corrida, vamos lá, um cânion entre nós, show de bola, quatro voltas, a pista aqui já é grande, vamos lá, continuar, o vermelho agora né, para se dar mais sorte, outro vermelho instaladas, show de bola, vamos lá, vamos lá, um pouquinho, outro já né, vou me trazendo aqui, não dá para pegar, vai ficar só lá, mas não dá para pegar, vai ficar só lá, cola né, gazuína, ota, quase saiu da pista, para pegar a gasolina, olha, um nitro, e lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, um nitrozinho aqui, posso substanciar os caras não, e aí, e aí, olha, saindo da pista, ainda vai né, fica na pista para ajudar a carro, não, deixa, 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 terceira volta né, os caras estão longe né, não, estou bem aqui, não estou saindo da pista né, estou chegando perto dos caras, beleza, olha, pula da mãe, também, vou sair, usou um nitro bem na hora, última volta né, tem mais um nitro, beleza, esse mod aqui é mais disputado, estou gostando, um nitro ali, não dá para pegar não, eita, está saindo da pista, na pista homem, para garantir, tem um nitro aqui né, para garantir, show, primeiro, nossa, a pista, dope de linha, próxima corrida, você ganhou mais uma nova pintura, keep going, azulzinho né, testar né, essa pintura, eita, isso daí é difícil, é diferente agora, três voltas, vamos lá, nove melhorias instaladas, vamos para o de azulzinho agora né, azul piscina, se vocês quiserem deixar o like galera, se inscrever no canal, não custa nada, e é de graça, valeu galera, vamos lá, vou dar cena largada, se não é bom, não é bom, eu vou, ai, ai, eita pavola, eita pavola, batendo assim aí, é difícil né, Eita, passando os carros, é um susto agora, deixa eu passar bem, deixa eu passar bem, uns dois nitros já Eita, cara, batidas na minha filha, eu entro A primeira já está lá Olha Olha! Meu irmão! Beleza, umas moedinhas. Ah, tá um nitro ali passando. Ai! Vigilina. Esses pulos em cima da outra, meu irmão. Só pra ferrar com a gente, viu? Aí mais! Ah! Usei o nitro na hora errada, mas... Tá valendo! Olha, cara! Vai na mão! Não tava com eles em mim, né? Não tá... Show de bola! Eita! Caraca! Foi isso mesmo? Ai, meu Deus! Beleza! Vacila mesmo! Saí da pista! Pensei que o jogo tinha bugado, ó! Saí da pista com o nitro e o carro não saia do lugar! Ah, mas foi segundo! Vamos lá! Mais uma pista! Vales do litoral! Tem mais quatro, né? Vamos que vamos! Quatro voltas! Dez melhorias! O carro tá um poçante agora, viu? Beleza! Vales do litoral! Dez melhorias! Ah, mas... Ta... tocando! ... Ça... O carro tá meio embaçado aqui! A impressão é minha! É a minha vista! O carro do touretto aqui Acho que tá pequena né Peguei não sei o que aí que não presta atenção Ah, tô aí primeiro já né Eita, paga Se escuro em cima da outra Não é Relascado Tá querendo lagar Querendo lagar, Jô? Não lag não Não lag não, não trago não Lag não já tá né Vai Deixa eu ir embora Tranquilo Distanciei do segundo Tá mais tranquilo essa pista Vou pegar o retardatário ali Tchau Show de bola Essa pista foi mais devagarzinho Foi mais rápida Vamos para a próxima Águas de maço Show de bola Vamos lá 11 melhorias Esquece né É de mudar a cor do carro né Próximo eu mudo Vamos lá 4 voltas Não deu certo A largada Eita A chuva Ai Fira Fira Ahham A A A Eu Escrequei Passei No início da corrida Passaram Tudo de volta Eita! Essas cubas, hein? O cara não tá mais frenético, hein? É igual o Fórmula 1 Não precisa nem usar nitro, se eu usar nitro aqui, meu irmão, carro voa Sexto? Oita, não se sexto ainda Vila da mãe Batendo assim não vai Tchau, e quinto Quarto alguém ali Última volta, em terceiro Pensei que ia escapar da batida, mas escapei não Vou retardar, né? Eita! Eita! Segundo Primeiro aqui Se tivesse batido, né? Bem no finalzinho, cara Segundo, é isso aí, tá valendo Vamos lá Próxima Próxima Las Brisas Quatro voltas Essa pista aqui Parece ser mais tranquila Agora vamos mudar a cor do carro, né? Vamos pro vermelhinho novamente Umas melhorias no carro Vamos pro vermelho Vamos pro vermelho Vamos pro vermelho Vamos pro vermelho Ai, não Isso aqui ia bater Vamos pro vermelho Vamos pro vermelho Vamos pro vermelho Acelerar um pouquinho aqui Ai! Vou tapar o perigo Vamos pro vermelho Se não estávendo a estelar, o primeiro Ah, caramba Também não bateu tanto, né? Beleza, segundo Fila da Mãe, mais um metro, olha cá, de novo, não tem pista ainda pra... Amei meu filho! Show de bola! Primeiro! Nossa! Show de bola galera, vamos lá! Agora é mais de cores né? É a nossa penúltima pista, show de bola, vamos com o pretinho dessa vez! Então o carro vai tá agora... Absurdamente rápido viu? Vamos lá! Eita, cheio de curva a pista! Eu vou bater feito uma desgraça nessa pista! Vou bater feito um condenado, olha! Não quero nem pensar na última curva, na última pista na verdade! Como é que deve ser? Como é que deve ser? Três voltas né? O sétimo! Vamos lá! 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 Vamos lá, Vamos lá! Vamos aqui... Desenfreio e eu batei agora! xixi agora que é... é um perigo que eu bato sempre no quinto se eu terminar essa coisa pelo menos em quarto ou em terceiro não peguei todas as moedas última volta terceiro as primeiras nossa, gostei agora eita legadas na massa deu certo primeiraço show vamos lá vamos para a nossa última corrida liberou mais um não, liberou não só quando ganha beleza o sol também descansa é né vamos com o carrinho vermelho novamente 12 melhorias vamos 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 quatro voltas essa coisa essa coisa pelo menos tem mais reta não tem tanta curva não eita só para lá o eita a etapa foi uma volta o carro está tão rápido que a volta passa e nem percebe o sétimo quando eu estava usando o nitro, eu perdi tanto claro que o menor seria se eu não tivesse batido escapou uma moedinha, esse daqui não escapou estou no quarto chug bola, mais um nitro essa vez eu não bati é só falar tem mais um nitro ainda o terceiro a última volta o terceiro fazer o que? bate demais e aí foi? só isso? todas as pistas será que não foi ouro em todas? será que não aconteceu nada? tinha que ser em ouro foi bronze nessa última é isso aí galera importante que a gente foi em todas as pistas do mod é isso aí summer vibes não esqueça de deixar seu like se inscrever no canal deixar seu comentário compartilhar com os amigos não custa nada e é de graça e de quebra dá uma grande força para o canal valeu galera e é isso aí tamo junto valeu